Música 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 Acelera um pouco mais, abre ela e fecha Abre para fechar, sobe para a torre, ela fica Mas vai na boca, pode acelerar, não vai cair não Acelera um pouco mais, abre ela e fecha Acelera um pouco mais, abre ela e fecha A velocidade está incompatível com o que eu tenho de segurança Não, mas não tem essa, aqui você pode acelerar que você não vai cair A moto, se você entrar na curva acelerando, ela vai acentar Se você tira a mão, ela volta, a hora que você dá a mão, aí você escorrega Entendeu? É esse tipo de moto, essa moto é agressiva, meu amigo tem Então pode ir tranquilo, não tenha receio, pode ir de boa, não vai acontecer nada Mas é o seu limite, eu entendo É, eu estou conhecendo 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 É, eu estou conhecendo